Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Casamos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo 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 Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens No jovens No jovens No jovens Não sei lá Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Se ela não tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Ser da lapela Eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, e não quis me separar Ela também estava perdida, e por isso cagava-me também Eu negava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela disse Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse quem tem medo é você Falando que não te via Nunca ser dito por ninguém Ela me disse que eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos há tempo De a gente se ver E a gente ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo A gente ainda é cedo Cedo, 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 cedo A gente ainda é cedo Cedo, 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 cedo Quem me der ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei Quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me der ao menos uma vez Esqueci o que acreditei Que era por brincadeira Que se cortava sempre o pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence Que não tenho o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três E esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade Então deixar um Deus tão triste Eu quis o perigo E até se amém só se me entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura Do meu vício de insistir Nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante Tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo E até sangrei sozinho E até sangrei sozinho E até sangrei sozinho Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura Do meu vício de insistir Nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos E vimos o mundo doente Tentei chorar E não consegui Tentei chorar Tentei chorar Parece cocaína Mas nessa tristeza Talvez tua saudade Muitos temores nascem Do cansaço E da solidão Descompasso Desperdício Desperdício Perdei o som Agora da virtude Que perdemos Há tempos Há tempos Há tempos de um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Já estamos acostumados O resto O resto é imperfeito Disseste que se tua voz Se tivesse 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 Força igual A imensa dor Que sentes Teu grito Teu grito Acordaria Teu grito Não só Tua casa Mas a visão Sinteira E há tempos E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade E há tempos São jovens Que adoecem E há tempos O encanto Está ausente E a ferrugem Nos sorrisos E só acaso Estende Os braços A quem procura Abrigo E proteção Meu amor Disciplina É liberdade Compaixão É fortaleza Ter bondade É ter coragem Só em casa Tem um poço Mas a água É o mundo E o tempo É o tempo É o tempo É o tempo É o tempo De espantadas E nem sabe O que ia acontecer E ela se jogou Na janela Do quinto andar É fácil de entender É fácil de entender É só o vento lá fora Quero colo Quero colo Vou fugir de casa Quero colo Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo De um pesadelo Só vou voltar Só vou voltar Depois das três Meu filho Meu filho vai ter Dois Como se não houvesse Amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos Que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz Você me diz Que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa Seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Eu não entende Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Se inscreva no canal Deixa, se fosse sempre assim Quente, deita aqui perto de mim Tem dias que tudo está em paz E agora Os dias são iguais Se fosse só sentir saudade Mas tem sempre algo mais Seja como for É uma dor que dói no peito Pode rir agora Estou sozinho Mas não venha me roubar Vamos brincar Perto da usina Deixa pra lá Arranca todos os reis Por que se explica mal Se não existe perigo Senti teu coração perfeito Batendo à toa Isso dói Seja como for Seja como for É uma dor que dói no peito Pode rir agora Estou sozinho Estou sozinho Mas não venha me roubar Ah Ah Vai ver que não é nada Não sei quem sou Vai ver que eu Já não sei quem sou Vai ver que nunca fui o mesmo A culpa é toda sua E nunca foi Mesmo Mesmo se as estrelas Começassem a cair A luz queimasse Tudo ao redor Que fosse o fim Chegando cedo Chegando cedo Você visse Nosso corpo em chama Vem Vem Deixando Pra lá Quando as estrelas Começarem a cair Prende, diz Diz onde é que a gente vai fugir Quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Eduardo abriu os olhos Mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava Um conhaque no outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Carinha do cursinho de Eduardo Que disse tem uma festa legal E a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu Quis saber um pouco mais Sobre o boizinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava Vim pra casa é quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica era nada parecido Ela era de Leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus Os vangóis dos mutantes de Caetano e de Rambô E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente Veio medo, de repente, má vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato E foram viajar A Mônica explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam um grana Seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Que não existe razão Que não existe razão Algum lugar mais calmo Longe dessa confusão E dessa gente que não se respeita Tenho quase certeza que eu não sou daqui Acho que gosto de São Paulo E gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de minhas e meninas Vai ver que é assim mesmo E vai ser assim pra sempre Vai ficando complicado E ao mesmo tempo diferente Estou cansado de bater E ninguém abriu Você me deixou sentindo tanto frio Não sei mais o que dizer Te fiz comida Velei teu sono Fui teu amigo Te levei comigo E me diz pra mim o que é que ficou Me deixa ver como viver é bom Não é a vida como está Sim, as coisas como são Você não quis tentar me ajudar Então A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto em português errado Acho que o imperfeito não participa do passado Troco as pessoas Troco as pessoas Troco os pronomes Preciso de oxigênio Preciso ter amigos Preciso ter dinheiro Preciso de carinho Acho que te amava Agora acho que te odeio São tudo pequenas coisas E tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo E gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de meninos e meninas Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo E tão contente Quantas chances de desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém E fiz de mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação pro que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupa Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Me disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê E eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero mesmo que você E eu sei que você E eu sei que você E eu sei que você Sexo verbal Sexo verbal faz meu estilo Palavras são erros E os erros são seus Não quero lembrar Que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Não quero lembrar Que eu minto também Eu sei Eu sei Eu sei Feche a porta Feche a porta Do seu quarto Restoque o telefone Pode ser alguém Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou A noite acabou Eu sei 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz ao menos Lembra que o plano era Ficarmos bem Olha só o que eu achei Cavalhos marinhos Quem está aqui? Eu sou da luz Você não está aqui? Eu sou da luz Você não está aqui? Eu sou da luz Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora Eu deixo a onda me acertar e eu deixo a onda me acertar Eu deixo a onda me acertar Mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer, não convém aparecer ou quando quer Desenho toda calçada, a cabo giz tem tijolo de construção Eu rabisco o sol e a chuva apagou Quero que saibas que me lembro, queria até que pudesses me ver És parte ainda do que me faz forte, pra ser honesto sou um pouquinho infeliz Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti que não me esquecerei E é de ti que não me esquecerei Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu rabisco o sol e a chuva apagou Tudo bem, tudo bem Acho que estou gostando de alguém, tudo bem Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho não é um sol Que o caminho não é um sol Por que esperar Se podemos começar Tudo de novo Agora mesmo Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Na janela do teu quarto Na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho não é um sol Que o caminho não é um sol Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Lembra e vê Lembra e vê Que o caminho é um sol Que o caminho é um sol Trilho Que o caminho é um sol Que o caminho é um sol Que o caminho é um sol E aquele que dá Que o caminho é um sol Que o caminho é um sol Que aquilo é um sol Se você quer Tô com a torre Quem é um sol Se inscreva no canal. 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 Meu Deus, se inscreva no canal. E... 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 No sábado então as duas horas topou o tremor, a coisa só pra assistir Um homem que atirava pelas costas e acertou o sangue e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta, o chão olhou pras bandeirinhas e o povo aplaudiu E olhou o sangue inteiro nas câmeras e a gente tá quebendo, filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali E disse tio, está de bem naquela dança, sabia que o cirou-se que estou aqui E nisso acervou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Chester 22, a arma que sofreu no palo lhe deu Jeremias que sumam em coisa que você não é e não atindo pelas costas não Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão E Santo Cristo com a gente é seu 22, eu sinto tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só vai Sofrer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos Fica poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante E a primeira vez é sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Quando me vi Tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Eu, homem feito Tive medo Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Vamos sair Mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo Minha artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena a ti Minha artilharia 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 Se inscreva. Se inscreva. Quem me diz o que aconteceu, faz de conta que passou. Quem inventou o amor, me explica por favor. Já te vejo no seu descanso, perto do seu travesseiro. Depois quero ver se acerto dos dois, quem acorda primeiro. Quem inventou o amor, me explica por favor. 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 Enquanto a vida vai e vem, você procura achar alguém Que um dia possa lhe dizer Quero ficar só com você Quem inventou o amor Quem inventou o amor, me explica por favor. São Roberto era o maior al, o nosso Johnny era um cara legal Ele tinha o Paulo, a metade do azul Era o rei dos pegas na água azul Em todo lugar Quando ele pegava no violão Quando ele pegava no violão Conquistava as meninas e quem mais quisesse ver Davia tudo da Janice Do Led Zeppelin dos Beatles e dos Rolling Stones Mais uns tempos pra cá Veio sem querer Alguma coisa aconteceu Johnny andava meio quieto demais Só que quase ninguém percebeu Johnny estava com um sorriso estranho Quando uma coisa superpega no fim de semana Não vai ser no K0, nem no Lago do Norte, nem na UNP As máquinas prontas, o ronto de motor A cidade inteira se movimentou E Johnny disse Eu vou pra curva do diabo O sopradinho e vocês E os motores saíram ligados a mim Pra estrada da morte O maior pega que existiu Só deu pra ouvir Foi aquela explosão E os pedaços do opala azul de Johnny pelo chão O dia seguinte falou o diretor O aluno João Roberto não está mais entre nós Ele só tinha dezesseis Que isso sirva de aviso pra vocês E na saída da aula Foi estranho e bonito Todo mundo cantando baixinho Strawberry feels forever Strawberry feels forever E até hoje quem se lembra diz Que não foi o caminhão Nem a curva fatal E nem a explosão Johnny era fera demais Pra vacilar assim E o que diz é que foi tudo Por causa de um coração partido Um coração 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não vá embora, fique um pouco mais Ninguém sabe fazer o que você me faz É exagero, pode até não ser O que você consegue, ninguém sabe fazer Parece energia, mas é só distorção E não sabemos se isso é problema Ou se é a solução Não tenha medo, não preste atenção Não dê conselho, não peça permissão É só você quem deve decidir O que fazer pra tentar ser feliz Parece energia, mas é só distorção E parece que sempre termina Não vá embora, fique um pouco mais Ninguém sabe fazer o que você me faz É exagero, pode até não ser O que você consegue, ninguém sabe fazer Parece um teorema Sem ter demonstração E parece que sempre termina O que você quer que isso não tenha O que você quer que possa fazer Não tem mais Emいや Tool Só um teore, mas você pode ter Se você quer que você conheça Yeah, yeah Yeah, oh, 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 oh Yeah, 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 yeah 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 Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Às vezes parecia que de tanto acreditar Em tudo que achávamos tão certo Teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais Faríamos floresta do deserto E diamantes de pedaços de vidro Mas percebo agora Que o teu sorriso vem diferente Quase parecendo te ferir Não queria te ver assim Quero a tua força como era antes O que tens é só teu e de nada vale fugir Eu senti mais nada Às vezes parecia que era só improvisar E o mundo então seria um livro aberto Até chegar o dia em que tentamos ter demais Vendendo fácil o que não tinha preço Eu sei é tudo sem sentido Quero ter alguém com quem conversar Alguém que depois não use o que eu disse contra mim Nada mais vai me ferir Nada mais vai me ferir É que eu já me acostumei Com a estrada errada que eu segui Com a minha própria lei Tenho que eu disse contra mim E tenho sorte até demais Como sei que tem também Eu sei que tem também Eu sei que tem também Eu sei que tem também Se inscreva no canal 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 Vai, vem embora Volta Todos têm, todos têm suas próprias razões Qual foi a semente que você plantou? Tudo acontece ao mesmo tempo Nem eu mesmo sei direito o que está acontecendo E daí de hoje em diante Todo dia vai ser o dia mais importante Se você quiser alguém, não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, não se esquecer, estarei aqui Não digo nada, não digo nada E não digo nada, espero vendaval passar Por enquanto eu não sei o que você me falou Me fez rir e pensar Que estou tão preocupado por estar tão preocupado assim Mesmo se eu cantasse todas as canções Todas as canções Não se esquecer, estarei aqui Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, não se esquecer, estarei aqui Não se esquecer, estarei aqui Não se esquecer, estarei aqui A chave do meu coração E aí Já não sei dizer Se ainda sei sentir O meu coração Já não me pertence Já não quer mais Me obedecer Parece agora estar Tão cansado quanto eu Até pensei Que era mais Por não saber Que ainda sou capaz De acreditar E sou tão só E dizem que a solidão Até que me cai bem Às vezes faço planos Às vezes faço planos Às vezes quero ir Pra algum país distante Voltar a ser feliz Voltar a ser feliz Então Já se realizou Já se realizou O que fazer Depois Pra onde é que eu vou Eu vi Eu vi você Voltar pra mim Eu vi você Eu vi você Eu vi você Eu vi você Já me acostumei Com a tua voz Com teu rosto E teu olhar Me partiram em dois E procuro E procuro agora o que é Minha metade Quando não Quando não estás aqui Sinto falta De mim mesmo E sinto falta E sinto falta Do meu corpo Junto ao teu Eu coração É tão tosco e tão pobre Não sabe Não sabe ainda Os caminhos Do mundo Quando não Estás aqui Tenho medo De mim mesmo E sinto falta Do teu corpo Junto ao teu Junto ao teu Vem depressa Pra mim Que eu não sei esperar Já fizemos promessas Demais Já me acostumei Com a tua voz Com a tua voz Quando estou contido Estou em paz Quando não estás aqui Teu estrito Teu estrito Se perde Voa longe 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 E Longe E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já me basta que então eu não sabia mais E me via perdido e vivendo em erro Sem querer me machucar de novo Por culpa do amor Mas você e eu pudemos namorar E era simples Ficamos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Sem mar Comar Com travesseiro Quero minha nação soberana Com espaço, nobreza e descansou Oh Se fiquei esperando o meu amor passar Já me basta que estava então longe de sereno E fiquei tanto tempo duvidando de mim Por fazer amor Por fazer sentido Começo a ficar livre Espero Acho que sim De olhos fechados Não me vejo E você Sorri Onde 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 O reino de Deus que te haia Os pecados do mundo Dá-nos a paz 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 Aperto e passo por causa da garoa Me empresta um par de meia A gente chega Você, você Temos a paz Você, você, você Sempre faça, Still E eu, você, eu, she, é, McÉ都 Vamos chamar nossos amigos A gente faz uma feijoada Esquece o pouco do trabalho Fica de bate-papo Temos a semana inteira pela frente Você me conta como foi seu dia E a gente diz um pro outro Estou com um sonho, vamos dormir Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado Que hoje eu quero fazer tudo por você Quero ouvir uma canção de amor Que fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor Quero ouvir uma canção de amor Música 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 Não sou escravo de ninguém Ninguém, senhor do meu domingo Sei o que devo defender O valor eu tenho E temo que agora se desfaz Viajamos sete léguas Por entre abismos e florestas Por Deus nunca me vi tão só É própria fé É a própria fé o que destrói Estes são dias desleais Sou metal Raio, relâmpago e trovão Sou metal Eu sou o ouro em seu brasão Sou metal Sou metal E sabe o sopro do dragão Reconheço Reconheço o meu pesar Quando tudo é traição O que venho encontrar É a virtude em outras mãos Minha terra Minha terra É a terra É a terra que é minha Sempre será Minha terra Tem a lua, tem estrelas Sempre terás Quase acreditei na sua promessa E o que vejo é fome e destruição Perdi a minha cela e a minha espada Perdi o meu castelo e minha princesa Quase acreditei Quase acreditei Que por honra existiu verdade Existem os todos e existe o ladrão E há quem se alimenta e tudo quer roubo Mas vou guardar o meu tesouro Caso você esteja mentindo Olha o sopro do dragão 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 É a verdade que assombra O descaso que condena A estupidez que destrói Eu vejo tudo O que se foi e o que não existe mais Tenho sentidos Tenho sentidos já dormentes Corpo que era alma entende Esta é a terra de ninguém Sei que devo resistir Eu quero a espada em minhas mãos Eu sou metal Eu sou metal Eu sou o ouro em seu bração Eu sou metal Eu sou metal Me sabe o sopro do dragão Não me entrego sem lutar Tenho ainda coração Não aprendi a me rever Que caia o inimigo então Tudo passa Tudo passa Tudo passará Tudo passa Tudo passará Tudo passa Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Se inscreva no canal 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 Estou aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove meses no navio Vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove com retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar Aprendi a perdoar E a pedir perdão E vinte e vinte e nove anjos me saudaram E tive vinte e nove anjos me saudaram E tive vinte e nove amigos outra vez E aí 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 Manda de nome agora não tem nome, hoje não linda Pegue duas medidas de estupidez, de trinta e quatro partes de mentira Coloque tudo numa forma untada brevemente com promessas não cumpridas Adicione a seguir o ódio e a inveja as dez colheres cheias de burrice Deixa tudo e misture bem E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco Tua xícara de indiferença e um tablet meio de preguiça Hoje não dá, hoje não dá Está um dia tão bonito lá fora e eu quero brincar Mas hoje não dá, hoje não dá Vou consertar a minha asa quebrada e descansar Gostaria de não saber Estes crimes afroses é todo de agora E o que vamos fazer? Quero voar pra bem longe Mas hoje não dá, não sei o que pensar e nem o que dizer Só nos sobrou do amor a falta que ficou Não sei o que você quer dizer Não sei o que você quer dizer Não sei o que você quer dizer Mas hoje não dá, hoje não dá Quase morri Apenas de trinta e duas horas atrás Hoje a gente fica na varanda Um dia perfeito Com as crianças São as pequenas coisas que parem mais É tão bom estarmos juntos Tão simples Um dia perfeito Corre, corre, corre Que vai chover Olha a chuva Não vou me deixar engordescer Eu acredito nos meus ideais Podem até maltratar meu coração E meu espírito ninguém vai conseguir quebrar Eu acredito nos meus ideais Eu acredito nos meus ideais Eu acredito nos meus ideais Quando não há compaixão Mesmo um gesto de ajuda E pensar da vida e daqueles que sabemos que amamos Quem pensa por si mesmo é livre E ser livre é coisa muito séria Não se pode fechar os olhos Não se pode olhar pra trás Sem se aprender alguma coisa pro futuro Corri por esconderijo E olhei pela janela O sol é um sol Mas quem sabe são duas manhãs Não precisa vir se não for pra ficar Pelo menos uma noite e semana Nada é fácil Nada é certo Não façamos do amor Algo desonesto Quero ser prudente E sempre ser correto Quero ser constante E sempre tentar ser sincero E queremos fugir Mas ficamos sempre sem saber Seu olhar Não conta mais histórias Não brota o fruto e nem a raça E nem o céu é belo e prateado E o que eu era Eu não sou mais E não tenho nada pra lembrar Triste coisa é querer bem A quem não sabe perdoar Acho que sempre lhe amarei Só que não lhe quero mais Não é desejo Nem é saudade Sinceramente Nem é verdade Nem é verdade E eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender E eu sei porquê Você fugiu Mas não consigo entender Eu sei porquê Você fugiu Você fugiu Mas não consigo entender Eu quis você E me perdi E me perdi E me perdi Você não viu Eu não sei porquê Eu não senti Não acredito Nem vou julgar Você sorriu Você sorriu Ficou E quis me provocar Quis dar uma volta Quis dar uma volta Em todo o mundo Mas não é bem assim Que as coisas são Seu interesse É só traição E mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Tu descendo se não serve mais Tão decadente e tanto faz Quais são as regras, o que ficou O seu cinismo, essa sedução Volta pro esgoto, baby Vê se alguém me quer O que ficou a esse modelito da estação passada Estou zão e drogas demais Todos já sabem o que você faz Teu perfume barato, teus truques banais Você acabou ficando pra trás Porque mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Volta pro esgoto, baby Vê se alguém te quer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Será que eu sou capaz De enfrentar o que eu sou capaz? De enfrentar o teu amor que me traz Insegurança e verdade demais Será que eu sou capaz? Veja bem quem eu sou Com teu amor Com teu amor Com teu amor eu quero que sintas dor Eu quero ver-te em sangue E ser teu credor Veja bem quem eu sou Trouxe flores mortas pra ti Quero rasgar Quero rasgar Quero rasgar-te ver o sangue manchar Toda pureza Toda pureza que vem do teu olhar Eu não sei mais sentir Eu não sei mais sentir Com teu amor Eu não sei mais sentir Eu não sei mais sentir Eu quero que te não sei Amém. Ei, menino branco, o que que você faz aqui? Estou subindo o morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem E você ainda quer mais Porque você não me deixa em paz Porque você não me deixa em paz Nesses vinte anos nenhum foi feito pra mim E agora você quer que eu fique assim igual a você É mesmo como vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes? Quantos tem chacina de adolescente? Ah, como é que você se sente? Como é que você se sente? Vestidos sem tiros sem o fim do túnel Oh, sempre mais do mesmo É isso que você queria ouvir A vontade sua me explicar Quando eu tenho determinação Exatamente o que eu sinto Como eu penso e como sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer o retrato do país Mas queimaram o filme Queimaram o filme Quanto isso Na enfermaria Todos os doentes estão cantando Recessos populares 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 Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Mas não me diga isso Hoje a tristeza não é passageira Hoje fiquei com febre a tarde inteira E quando chegar a noite Cada estrela aparecerá uma lagrima Iria ser como os outros Ir das desgraças da vida Ou fingir estar sempre bem Ver a leveza das coisas comuns Mas não me diga isso É só hoje e isso passa Só me deixe aqui quieto Isso passa Amanhã é um outro dia Eu nem sei porque Me sinto assim Vem de repente Um anjo triste Perto de mim E essa febre que não passa E meu sorriso sem graça Não me dê atenção Mas obrigado por pensar Mas obrigado por pensar Eu não me dê um caminho Quando tudo está perdido Quando tudo está perdido Eu me sinto tão sozinho Quando tudo está perdido Não quero mais ser Não quero mais ser Quem eu sou Mas não me diga isso Não me diga isso Não me dê atenção E obrigado por pensar em mim Não me diga isso Não me dê atenção E obrigado por pensar em mim E obrigado por pensar em mim Vamos celebrar a estupidez humana A estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo E nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola As crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas A cada fevereiro e feriado Todos os mortos nas estradas Os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos O voto dos analfabetos Comemorar a água podre Todos os impostos Queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartas marcadas O trabalho escravo Nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação Todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias É a festa da fuzida campeã Vamos celebrar a fome Não terá quem ouvir Não se terá quem amar Vamos alimentar o que é maldade Vamos machucar um coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio Tudo que é normal Vamos cantar juntos Um hino nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade E comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja A intolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência E esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda nossa falta de bom senso Nós somos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto Com festa, velório e caixão Está tudo morto, enterrado agora Já aqui também podemos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade liberta Chega de maldade e ilusão Venha, o amor tem sempre a porta aberta E vem chegando a primavera Nosso futuro recomeça Venha que o que vem é perfeição O que vem é perfeição O que vem é perfeição Chega de maldade e ilusão Ainda eu falasse A língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero mal Não sente inveja Ou se vai descer O amor é o fogo Que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um bom tentamento descantente É dor que te exatina Sem doer Ainda Eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É um não querer Mas que bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar É cuidar que se ganha em se perder É estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É um ter com quem nos mata Lealdade Tão contrário a si É o mesmo amor Estou acordado Estou acordado E todos dormem Todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade Ainda Que eu falasse a língua dos homens Que falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria Eu nada seria Aquele gosto amargo Do teu corpo Ficou na minha Minha boca Por mais tempo Te amargo então Salgado ficou doce Assim Que o teu cheiro forte e lento Fez casa nos meus braços E ainda leve e forte Cego e tenso Vem saber Que ainda era muito E muito pouco Faz o nosso Meu segredo mais sincero E desafio o instinto dissonante A insegurança não me ataca Quando erro E o teu momento Passa a ser o meu instante E o teu medo De ter medo De ter medo Não faz Na minha força Confusão Teu corpo é meu espelho E te navego Eu sei que a tua correnteza Não tem direção Não tem direção Não tem direção E insistir E insistir em usar os erros É o mal que a água faz Quando se afoga E o salva-vidas Não está lá Porque não vemos Não tem direção Não tem direção Não tem direção De ter que ser Togando Não tem direção Não tem direção Não tem direção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos paz, temos tempo Chegou a hora e agora é aqui Cortaram meus braços Cortaram minhas mãos Cortaram minhas pernas Um dia de verão Um dia de verão Um dia de verão Um dia ser meu pai Um dia ser meu irmão E não se esqueça Temos sorte E agora é aqui Quando querem transformar Dignidade em doença Quando querem transformar Interigência em traição Quando querem transformar Estupidez em recompensa Quando querem transformar Esperança em maldição É o bem contra o mal E você de que lado está? Estou do lado do bem E você de que lado está? Estou do lado do bem E com a luz E com os anjos Mataram o mundo Tinha arma de verdade Tinha arma nenhuma Tinha arma de brinquedo Tinha arma de brinquedo Tinha arma de brinquedo O Brasil é o País do Futuro Em toda e qualquer situação Eu quero tudo pra cima Pra cima Pra cima Acho que você não percebeu Meu sorriso era sincero Sou tão cínico às vezes O tempo todo estou tentando me defender Digam o que disserem O mal do século é solidão Cada um de nós imerso Sua própria arrogância Esperando por um pouco de afeição Hoje não estava nada bem Mas a tempestade me distrai Gosto dos pingos de chuva Dos relâmpagos e dos trovões Hoje a tarde foi um dia bom Saí pra caminhar com meu pai Conversando sobre coisas da vida E tivemos um momento de paz E é de noite que tudo faz sentido No silêncio eu não ouço meus gritos E o que disserem meu pai Sempre esteve esperando por mim E o que disserem Minha mãe Sempre esteve esperando por mim E o que disserem Meus verdadeiros amigos Sempre esperaram por mim Sempre esperaram por mim E o que disserem agora Meu filho Espera por mim Estamos vivendo E o que disserem E o que disserem Os nossos dias serão Para sempre Sempre esperaram por mim Para sempre Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E há muito estou alheio e quem me entende recebe o resto exato e tão pequeno é dor. Se tentava, já não tento. É o transformar em dor o que é vaidade. É o ter amor se este é só orgulho. Eu faço da mentira e verdade de qualquer quintal, faço cidade. Insisto que é virtude, o que é estúdio. Paldia é meu terreno e meu alarde. Eu vejo você se apaixonando outra vez. Eu fico com a saudade e você com outro alguém. E você diz que tudo terminou, mas qualquer um pode ver. Só tenho de novo pra você. 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 Pois assim nunca vi amor. E ouço de ele sempre falar. Eu sei quem quer matar. Mas rogarei a minha senhora. E me mostre aquel matador. Pois assim nunca vi amor. Pois assim nunca vi amor. E eu gosto muito jovem, vai apreço de você. Ela me diz que trabalha no correio, e que namora um menino eletricista. Estou pensando em um casamento, mas não quero nunca já Quem modelou teu rosto? Quem viu a tua alma entrando? Quem viu a tua alma entrar? Quem são teus inimigos? Quem é de tua cria? A professora Adélia A tia Edilama E a tia Esperança Será que você vai saber o quanto penso em você Com o meu coração? Será que você vai saber o quanto penso em você Com o meu coração? Quem está agora a teu lado? Quem para sempre está? Quem para sempre estará? Ela me diz que trabalha no correio E que namora um menino eletricista As famílias se conhecem bem E são amigas nesta vida Será que você vai saber o quanto penso em você Com o meu coração? Será que você vai saber o quanto penso em você Com o meu coração? A gente quer um lugar pra gente A gente quer de papel passado Com festa, povo e brigadeiro A gente quer um canto sossegado A gente quer um canto de sossego Estou pensando em casamento Ainda não posso me casar Eu sou rapaz direita Eu sou rapaz direita Por isso lido pela menina mais bonita Eu sou rapaz direita E que eu estou respondendo Se inscreva no canal 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 Filósofos, suicidas, agricultores, famílios Desaparecendo embaixo dos arquivos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal